Mostra o teu amor a Deus amando o teu próximo. Um advogado experiente tentou enganar Jesus Cristo para validar a sua crença legítima sobre a exigência de herdar o reino de Deus. O homem perguntou a Jesus, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10 horas e 25 minutos. Jesus lhe disse, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, Responde-este bem. Faze isto e viverás. Mas ele, querendo-se justificar, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu e disse, Um certo homem desceu de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, que o despojaram das suas vestes, o feriram e partiram, deixando o meio morto. Agora, por acaso, um certo sacerdote desceu por esse caminho. E, quando o viu, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um vita, ao chegar ao lugar, veio e olhou, e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano. Enquanto viajava, veio para onde ele estava. E, quando o viu, teve compaixão. Foi ter com ele e enfaixou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou dois denários, deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe, Cuida dele, e o que mais gastares, quando eu voltar, eu te pagarei. Então qual destes três acha que era o vizinho dele que caiu entre os ladrões? E ele disse, Aquele que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse-lhe, Vá e faz o mesmo, Lucas 10,27,37, lição. Quem espera herdar o reino de Deus deve praticar o verdadeiro amor e viver uma vida exemplar na terra. A nossa demonstração de amor verdadeiro e genuíno por Deus só pode ser demonstrada mostrando amor sincero às pessoas à nossa volta. Ou seja, não podemos pretender amar a Deus que não vimos enquanto odiamos pessoas que vimos. Deus espera que os seus filhos demonstrem boas virtudes para com outras pessoas. Entretanto, o amor genuíno dos crentes pelos outros é muito vantajoso para todos os envolvidos, abençoará o destinatário e também os aproximará de Deus, o que acabará por levar à povoação do reino de Deus. Além disso, o exercício vai fazer-nos sentir bem, pois é uma validação de que obedecemos a Deus com sucesso. No entanto, Deus, por sua vez, retribuirá o verdadeiro amor demonstrado, abençoando a criança obediente envolvida. Jeová derramará as suas múltiplas bênçãos na vida das pessoas que obedecem ao seu mandamento de praticar o amor verdadeiro. Para simplificar ainda mais, a história narrada por Jesus do Bom Samaritano, partilhada para responder a um jurista presunçoso, retrata o reflexo de Deus como símbolo do verdadeiro cristianismo, que é o amor. Lucas 10, 25, 37 Pode-se deduzir da história que o que Deus usará para medir o nível de cristianismo pode não se basear no título espiritual ou atividades religiosas de ninguém. Uma pessoa a ser agraciada com a honra de, um bom cristão, será alguém que tem ligação com os sentimentos de outras pessoas. E ofereceu toda a assistência necessária dentro da sua capacidade. Oração, querido Deus, por favor, faz de mim um cristão que ama outras pessoas com um coração puro. Ajude-me a ter uma atitude altruísta para com os outros. Deixe-me ser uma parte da solução das pessoas, e não um contribuinte de problemas. Por favor, deixa-me ser o teu verdadeiro embaixador na Terra e deixa-me servir-te bem, para que eu possa qualificar-me para as tuas enormes recompensas no teu reino. Pois em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.